Oi pessoal, meu nome é Henrique, sou projetista da Gary e nesse vídeo vamos mostrar como instalar e configurar uma central super speed. A central super speed é desenvolvida para motores até meio cavalo, para portões basculantes, deslizantes e pivotantes simples. Antes de iniciar a instalação, verifique se o jumper de reversão está aberto e se todos os trimpotes estão na posição central. Para facilitar a instalação, vamos identificar os fios que chegam até a central, onde temos o fio do capacitor, a entrada da rede elétrica, o fio do motor, a antena, os fios da fotocélula e o fim de curso. A primeira conexão da central é a fotocélula e no mesmo conector já temos a alimentação e o sinal de retorno da fotocélula. Em seguida, vamos conectar o fim de curso. Após conectar os fios da rede elétrica, vamos à ligação dos fios do motor. No automatizador basculante, temos duas opções de máquinas, lado esquerdo e lado direito. Já no automatizador deslizante, podemos instalar a máquina do lado esquerdo ou do lado direito do portão. A definição de lado é feita sempre olhando de fora para dentro do terreno. Caso seja o basculante lado esquerdo ou deslizante do lado esquerdo, os fios preto e branco devem ser invertidos ao que está escrito no conector da central. Ou seja, olhando de frente, teremos os fios do capacitor, fio branco, fio azul e fio preto. Já no caso do basculante lado direito ou deslizante instalado do lado direito do portão, mantém a conexão de acordo com a descrição da placa, onde teremos os fios do capacitor, fio preto, fio azul e fio branco. Finalizada a instalação com todos os fios conectados na central, vamos dar início à configuração da central. O primeiro passo é ligar a central na rede elétrica. Neste momento, a central vai piscar indicando que está ligada. Na placa, nós temos dois botões, o botão TX e o botão curso. O botão TX está relacionado a todos os procedimentos feitos com controle remoto, como apagar todos os controles e cadastrar novos controles. O botão curso está relacionado ao reconhecimento do percurso do portão, para que a central saiba exatamente onde deve executar as rampas de desaceleração. Se a central é nova e está com memória nova e não recuperada, vamos apagar todos os controles para evitar acionamentos indesejados. Você vai dar um toque no botão TX a central, o LED vai piscar e permanecer aceso. Então vamos pressionar e manter o botão TX a central pressionado até que o LED comece a piscar. Pronto! Todos os controles estão sendo apagados e esse procedimento pode levar até 30 segundos. No final do procedimento, o LED volta a ficar aceso e vai apagar após alguns segundos, sem receber nenhum sinal do controle remoto. O procedimento para cadastrar novos controles deve ser executado da seguinte maneira. Você vai apertar o botão TX da central, o LED vai piscar e permanecer aceso. Em seguida, você aperta o botão do controle remoto que deseja cadastrar. Neste momento, o LED da central vai piscar e enquanto esse LED estiver piscando, você deve dar um toque no botão TX da central para confirmar que este controle deve ser cadastrado. Se não confirmar, o LED para de piscar após alguns segundos. E se o LED não piscar após acionar o controle remoto, pode ser que este botão já está cadastrado. Este procedimento deve ser feito para todos os botões e para todos os controles que deseja cadastrar. Após cadastrar o controle remoto, o próximo passo é fazer o reconhecimento do curso ou percurso do portão. Você deve dar um toque no botão Curso da central, o LED vai piscar e permanecer aceso. Use um controle remoto já cadastrado para executar os comandos de movimentação do portão. E assim que ele estiver totalmente fechado, após o início do procedimento, será necessário fazer um movimento completo de abertura e um movimento completo de fechamento. Sem ter opções ou paradas no meio do percurso. Finalizado o procedimento de programação do percurso, pode ser necessário fazer ajustes nos finais de curso, para um melhor travamento, por exemplo. Se estes ajustes forem muito grandes, é necessário fazer uma nova programação no percurso. A central SuperSpeed possui rampa de desaceleração independente para abertura e para fechamento. Então faça os ajustes de acordo com a necessidade nos tripotes de rampa de abertura e rampa de fechamento. Esses tripotes ajustam a distância do batente onde a rampa vai começar. Ajuste também o tripote de velocidade dentro da rampa. Essa é a velocidade que o motor vai ficar entre entrar na rampa até chegar no fim do curso. O próximo tripote, velocidade máxima, ajusta a velocidade do portão durante o percurso. Se o tripote de rampa já está totalmente no mínimo e mesmo assim ainda existe uma rampa no final do percurso, pode ser sinal de que é necessário diminuir o valor do capacitor do motor. Por exemplo, se está usando um capacitor de 15uF, tente usar um capacitor de 12uF e faça a programação do curso novamente. Diminua um pouco a velocidade e repita o teste. Outro ponto importante é que sempre que parar o portão no meio do percurso, o motor vai ficar em modo de segurança. E isso vai reduzir a velocidade até que ele encontre o próximo fim de curso. E esta foi a instalação e configuração básica da sua central SuperSpeed. Para mais informações, entre no nosso site e faça o download do manual da central. E aí E aí E aí E aí E aí E aí